E aí rapaziada, estamos aqui com o Farm 20, episódio que eu esqueci, mas eu vou colocar direitinho no título aí qual episódio que tá E hoje a gente vai utilizar o sistema de adobo Se você quiser também trabalhar com o Biogaz, você tem que pegar esses carinha aqui, esses pipa e abastecer com ele lá no Biogaz A gente vai brincar um pouco com eles aqui, com adobo, pra esvaziar mesmo, porque a gente tá produzindo, tá? Então vamos utilizar eles aí no nosso campo A gente não abasteceu a nossa madeira com fertilizante não, a gente só abasteceu ela com semente, então ela já plantou a metade dos campos aqui, alguns campos, né? E agora a gente vai utilizar o adobo, então os campos vai reconhecer como fertilizante Depois eu mostro pra vocês como é que funciona Aí tá o carinha, ele é bem grande, é 18 mil litros, né? De capacidade Eu ia comprar o grandão, mas não vale a pena, só que a gente vai testar mesmo, beleza? Eu não vou ficar com ele, eu vou vender Aqui custou uma graninha, essa graninha que eu ganhei aqui foi com a palha, tá, pessoal? A gente tava precisando de cevada, eu já enchi o cílio também E aí eu fui vendendo, mano, vale muito a pena Tipo, a palha, galera, ela fica variando os preços, tá? Tipo, quando tá em tempo real, ela não vai adiantar ficar mais preso Mas se você adiantar o tempo e tal, porque eu tive que descer, ela também muda Então, próxima vez que eu colhi a palha novamente A gente vendeu por 2.799, quase 2.800, tá ligado? Então, se você tiver a sorte, você pode pegar esse preço, um preço melhor, tá? Era bom se mostrasse o preço da palha, mas não mostra, infelizmente Vou mostrar pra vocês que a gente está com bastante litros de adobo, ó Tá vendo? 68 litros Fora que a gente tá tirando aqui, né? Galera, compensa você utilizar adubo nos seus campos? Tipo assim, na minha opinião Se você quer trabalhar com outro sistema de fertilizar seu campo Você usa estrume ou adubo Ou fertilizando a semeadeira ou aqueles pulverizadores lá Beleza? Isso aí depende do seu gosto, entendeu? Você pode escolher um desses tipos de fertilizante aí Pra você trabalhar utilizando no campo Bom, o adubo vale a pena Porque o adubo é você que tá produzindo E quando você for abastecer o adubo Ou estrume, você não precisa pagar nada Já o fertilizante da semeadeira e o pulverizador Você precisa pagar Então vale sim a pena trabalhar com adubo Claro, se você tiver bastante litros armazenados Se tiver pouco, não compensa muito Deixa juntar bastante pra você começar a trabalhar com eles nos campos, tá pessoal? Só tem um defeito, pessoal Porque eles, tipo, na hora que você tá passando aqui Eles gastam demais, tá ligado? Então você tem que ficar só abastecendo Tipo, isso depende do tamanho da capacidade do tanque aqui Que eu chamo de pipa Depende da capacidade dele, tá ligado? O grandão, ele demora mais um pouco pra esvaziar Já o pequeno, nesse campo pequeno aqui que eu tô passando Com certeza ele vai secar logo, tá ligado? Se sobrar... é quase perto do fim Mas vamos utilizar aqui Não recomendo que você utilize o grande nesses campos aqui, tá pessoal? Que fica perto das árvores e alguma coisa Porque na hora da curva é muito ruim E ele não vai conseguir chegar até o final E se você colocar o trabalhador aqui com tanque grande de adubo Ele também vai deixar bastante faio Eu já tô deixando aqui com esse médio Imagina um grandão, tá? Daqui a pouco eu vou ter que abastecer de novo Mas até agora tá rendendo, né? Tá rendendo aí o adubo Apesar que eu tô deixando bastante faio, né? Não tô trabalhando direito aqui, não Olha só como eu sou ruim Olha só essa coisa torta que eu fiz aqui, mano Pessoal, outra coisa Se você quiser plantar rápido E fertilizar rapidão E não quer fazer esse tipo de coisa aqui E comprar outras máquinas Compra essa semeadeira Que é aceita fertilizante e pronto Você vai ter um serviço muito mais rapidão Beleza? E também econômico Só vai pagar na hora de abastecer mesmo Fertilizante junto com esse semente Não é tão caro não, mas É o serviço mais rápido que você vai encontrar Agora se você quer gastar Comprar mais máquinas e outras coisas Trabalha aí com Oferizadores Com isso aqui E com o sistema de stroming Tá Mas se você quiser Se não quiser gastar Só trabalha com a semeadeira mesmo Que vale bastante a pena Apesar que você paga Mas suave E, mano Deixei tudo até aqui Não vou voltar pra trás não Pra consertar não Deixa assim mesmo Acho que Não vai atrapalhar não Porque Tá 100% fertilizado direito Mas ok Agora eu vou dar aquela acelerada Rapidão Aqui, tá Deixa eu só tirar esse pedaço Aqui Que a gente deixou Até ali, ó Lá no canto Eu acho que não deixei não, né Eu disse que não ia voltar Aí eu volto Ando pra trás Meu Deus Que viagem Vou abastecer aqui de novo, né Pra gente Utilizar no outro campo Ainda sobrou um pouco, né Pensei que ia gastar até o final Mas foi o jeito que eu falei, né Ia sobrar um pouquinho só Perto do final E aí realmente sobrou isso Então Vamos trabalhar no outro campo Mas eu vou dar uma acelerada aqui agora Então Quando a gente tiver Perto de terminar A gente volta Beleza, pessoal? I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile And tell our love away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong The thought of chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I may Never felt this way I really hope that you Will choose to stay To walk the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You've felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a small And dearly love away But I'm on it too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I feel like I need you I'm going through the fire I'm fading like a flame But I never can tell Like everything I've found In my mind of the world I think that I'm broken But I never can't help I know I'm not happy But some days You're going to be with me Baby, you make me feel nervous If you're still happy I know this It's all with me I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You've felt that way É rapaziada No tanque aqui Você tem que fazer isso aqui Para o amêndo tanque médio Você tem que ficar abastecendo Lá frequentemente Tá ligado Porque você sabe Quando está utilizando aqui O adubo Você gasta bastante Do jeito que vocês estão vendo Aí Mas não é aqui Para você desanimar De trabalhar com adubo não Tá É da hora É um negócio diferente Para você Para mim Trabalhar aí Dentro do jogo Eu vou terminar Isso aqui Depois Tá Porque Tipo Tá muito grande Já Tá ficando Um pouco pesado E tipo Tá fertilizado Os campos Só falta isso aqui E o outro campo Que eu não plantei ainda E daí A gente Vai jogar até aqui Offline Eu vou Colher aqui a soja Porque eu já enchi Da cevada E nem vendi o girassol ainda Porque não apareceu um preço bom Vou vender Esses cultivos aí Com o terra pagando bem E a soja que eu vou plantando Perigo quanto Não tá aparecendo um preço bom E a gente vai ganhar uma grana Beleza Depois eu vou vender Esse negócio aqui Que a gente não vai utilizar Então Até o próximo episódio